Oi, oi, meus amores! Tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, como vocês viram aqui no título, finalmente, vou trazer uma trollagem aqui. Exatamente. A porrada vai comigo. Eu e a minha irmã vamos fingir que estamos brigando para a gente ver a reação do meu namorado. Ele estava aqui em casa, aí o que é que eu fiz? Eu pedi pra ele ir lá na frente comprar um açaí. Invitei uma história pra ele poder sair, entendeu? E vou posicionar a câmera ali, de uma forma que ele não veja, espero que não. E a gente vai fingir que está brigando aqui, caindo na porrada de verdade, pra ver a reação dele. Se tu me machucar, tu vai levar uma porrada de verdade mesmo? Não. Ah, tá. Não, 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 não. Não tá. É tudo artificial. Artificial. Tudo fake. E ele está chegando. Tá. Então eu vou posicionar a câmera ali e vamos ver, gente, no que vai dar, né? Isso aí. Eu estou falando, se tu me machucar eu vou te bater. Não, 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 cara. Então tá. Vai ser tudo fake. Gente, coloquei a câmera aqui, não sei se tá legal, não sei nem se vocês estão me vendo legal, mas ele vai chegar ali, minha irmã está pastorando ele lá na janela pra ver quando ele vir lá no início da rua, a gente vai começar aqui, entendeu? Pra quando ele chegar, a gente está brigando, entendeu, gente? E eu estou ficando nervosa, mas eu acho que vai dar certo, então esperem aí. Assim que ele chega aí é tempo que eu estou querendo te dar umas porradas. Eu tive um susto, bexiga. Achei que era ele chegando. Vocês estão vendo, né, gente? Ela vai aproveitar a situação e vai me bater de verdade. Estão me vendo isso, né? Mas é isso aí. Quando ele chegar... Eu também estou querendo dar uma relapada nela mesmo. Quando ele chegar e eu ligo a câmera de novo rapidão, que a minha irmã está lá vendo, né, como eu falei pra vocês. É assim que ele vir, ela vai me dizer e a gente começa. Beleza? Hã? É o quê? Olha o meu coração. Não, não vou, não. Eu vou puxar esse cabelo. Eu vou dar um limão e tudo. Não vou ter nada. Gente, minha irmã ainda está olhando lá da janela se ele chega. E a gente estava sem saber, tipo assim, o que brigar. Tipo assim, sobre o que brigar, entendeu? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou estar brigando com ela, dizendo o que ela deu em cima dele, não sei o quê. Tá entendendo? Que eu acho que vai ser mais legal ainda pra ver a reação dele, que depois ele vai dizer que eu estou ficando doida. Sei lá, acho que sim. Ô, Fia. E se ele perceber que é a tua voz, bichinha? Porque esse tema é nada a ver, não? Acho que é melhor outro tema, não? Hein, Fia? Sério? Lá vem a dina. É, não. Ô, Fia. Eu estou nervosa, caramba. Gente, eu não sei o que é que a gente vai inventar pra dizer que está brigando. Ô, Fia, é melhor dizer isso ou não, porque senão vai ficar muito na cara que é transagem, né? Porque, tipo, nada a ver eu dizer que o Fia deu em cima dele, eu acho. Gente, a gente não vai dizer que minha irmã deu em cima dele, porque eu acho que fica muito na cara. Porque, tipo assim, isso nunca aconteceu e ele vai perceber de cara que é uma trollagem. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fingir que a minha irmã pediu pra deixar a minha sobrinha aqui comigo hoje e eu não vou querer. Aí eu vou ficar passando na cara dela que ela não fica. Apesar que ela fica, tá, gente? Só pra deixar bem claro. Às vezes que não, né? Mas eu entendo do lado dela também. Mas aí a gente vai usar esse assunto que eu acho que vai ficar mais real, entendeu? E eu tô nervosa. Aí minha irmã tá lá na janela ainda esperando ele chegar, pra quando ele chegar a gente dar início. Tá cheio, vai ter que ser algo. Tá cheio, nada. Fala, cara. Gente, aí Chico. Ah, mulher, pelo amor de Deus. Pera aí. Mas custa você ficar com ela? Custa? Não. Rapaz, você não peça pra eu ficar com o Davi mais nenhum, porque eu não vou ficar não, mãe. Tá? Você não vai ficar não, porque toda vida eu peço pra você ficar com o Davi lá. Toda vida você inventa uma desculpa. Calma. Toda vida você inventa uma desculpa. Toda vida. Toda vida, quando eu digo, Bia, fica com o Pômer lá pra mim lá, você toda vida arruma uma desculpa. Agora, pra levar o Davi lá pra casa pra eu ficar com ele, você não... Mulher, deixa de mentira. Deixa de mentira não. Deixa de mentira não. Sai! Parou! Parou! Parou a brincadeira, Bia. Parou a brincadeira. Bia, você tá me machucando. Você tá me machucando. Bota a mão em mim não. Bota a mão em mim não. Tu não bota a mão em mim não. Tá? Tu não bota a mão em mim não. Tu acha que é porque tu tá na tua casa, tu tem que meter a mão em mim? Eu vou tacar a mão em mim também. Parou, Bia. Parou. Parou. O Alex. Alex. Tira a Bia aqui. Peraí. Parou, Bia. Parou a brincadeira. Parou a brincadeira. Isso vai passar na minha cara que... Sai, Bia! Sai! 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 Ô Alex! Fica essa mão aí morta aqui de cima de mim! É isso aqui não. É isso aqui não. Deixa ela ir embora. Deixa ela ir embora. Não, fica aí, fica aí. Fica falando o que? Não, porque eu pedi pra ela ficar com fome lá hoje pra me sair com ela, ela não fica não. Ela não fica não. Agora quando é pra me ficar com o Davi, ela vai lá. Eu não tenho obrigação com ele não com ela não. Então tá certo. Não tem problema não, cara. Não tem problema não. Não tem problema não, não pede mais não. Calma, você vai lá fora. É o que? Calma aí, cara. Calma aí, cara. Mamãe! Não problema não vou embora. Não vai embora. Não tem problema. Agora tu vai ver eu dei que eu vou vir aqui e tu não vai lá também não, tá? E tu não vai lá, não. Nem eu vim aqui e depois você vai lá. Se você também não quer ficar com fome lá, tudo bem. Beleza. Aí eu fico... Nem leve o Davi pra eu ficar não. Eu não vou, não. Eu vou não. Não fico não. Não custa nada, cara Não custa nada Porra Bora com a senhora Eu vou Eu vou Eu vou Tchau Tchau Pega esse cachorro, essa maimota também Bia, Bia, parou, Bia Parou, Bia Bia, parou, Bia Bia, você está me machucando Bia, você está me machucando, Bia Bia, você está me machucando Pega, Xuxu Parou, parou, brincadeira Bia, você está A gente tem o texto de sacanagem Bia, você é muito idiota Bia, mas você está me machucando A gente se mata Vocês vão ficar até amanhã. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Não, né? Que ódio. Tu tá merecendo levar umas porradas. Que ódio. Tu tá merecendo levar umas porradas, cara. Você pode muito mal, cara. Essa pestalhada que fica rindo. Ela não tava rindo, mas só a gente deu a gente quando ela tá mentindo. Vestado. A gente poderia morrer, se matar. Poderia chegar a ambulância. E essa criatura não iria fazer nada. Dá vontade de dar umas porradas nele. Nada. Não, não. Pensa comigo. Ela tá dentro da casa dela. Brigando com a irmã dela. Eu vou me meter. Claro. Eu caí no chão. Com a cabeça. Gente, eu puxei real mesmo os cabelos dela. Eu puxei de verdade. Depois ela começou a puxar o meu também. Tudo bem, né? Eu não consegui me aguentar. Eu fiquei rindo em algumas partes. Mas porra. Eu tava comendo só isso. Se tivesse pelo menos... Se tivesse pelo menos separado a gente, né? Ainda eu gritei. Alex, Alex, entra aqui. Alex, fake news. Cara, e os vizinhos aqui passando, morrendo de medo. A gente quer a verdade. Sério, ainda tô me tremendo. Eu tô aqui toda ardendo. Caí no chão. A cara dela. E ele não fez nada. Eu tô passada. Passada. Porque ele ia deixar eu morrer. Ia deixar eu matar a minha irmã e não ia fazer nada. É isso aí. Vou contar do vizinho, cara. Acabei que balada. Olha. Aí quando eu tava ali fora, a garotinha chegou pra mim. Não entra, não. Gente, todo mundo acreditou, né? Mas ele fez essa preservada. Não ia deixar ele. Ele não queria nem entrar, na verdade. Foi. Eu também fico falando. Não entra, não foi? Eu falei pra ele. Eu morro na minha cara. Não entra. Vou entrar. Eu não. É, gente. Uma trolagem aqui que não deu tanto certo. Eu achei que tu tava trocando de roupa, sei lá. Naquele, naquela zoada. Não, mas no começo eu não tava. Agora ele gritou, não entra. Eu falei, ei, pudeu. Vou entrar mais, não. É. Não deu muito certo. Esse peste. Ele dá umas porradas nele agora. Joguei as bolsas de pão. Jogou até a boca. Vendo a hora que é a droga. Chamei Davi de Paulo Henrique. Meu Deus do céu. Mas vocês tão vendo? Se ela me trolou, ela me geriu de ser trollada. Não. Não deu certo. Não deu certo. Mas aí é cada um com seus cada um. Não deu certo. Nem vem com essa. O seu não deu certo. O coração é meu. Não deu certo. Concordo. Concordo nada. Se não deu certo, acompanha a minha. Tá errado? É, sim. Claro que não. Eu, hein. Era pra pelo menos separar a gente. Que reação me churuca. Não esperava essa reação. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa trollagem. Que não deu tanto certo. Mas eu sei que ficou um pouco engraçado. Eu sei que fez vocês rir. Em algum momento do vídeo. Então deixem... Olha, eu tô descabelado. Um like aí. Se inscrevam, se é novo. Por que briga de mulher só pega nos cabelos, hein? E vai pegar ela mesmo. Não é isso? Não dá vontade de pegar assim na tua goela, bicha. Não, eu vi assim nela ali na porta. E ela... Gente, ela tá vermelha. Vermelha. Há vontade de dar um soco de verdade. Porque eu tava machucando. Tava machucando. Pra ver se beijinha que eu fazia alguma coisa. Ele se tomou só face praga. Ficou olhando. Até cair no chão a gente caiu. Que raiva. Olha a cara dele. Mas é isso, gente. Grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau. Agradeço. Que raiva.